Bom dia pessoal! Bom dia galera, tudo bem com vocês? Se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana Carol. Eu sou o Rafa. E essa aqui é a Belinha. E a gente era um casal de mochileiros, estava dando uma volta ao mundo e aí veio a pandemia e a gente foi repatriado, daí a gente voltou e comprou essa combinha aqui e agora a gente vai transformar ela numa combi-home para poder continuar viajando. Então, hoje é dia de forração das portas e é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Temos muito trabalho. Então, fica aí no vídeo, hoje é forração das portas. Bora lá! Então gente, nosso trabalho de hoje vai ser fazer a forração das portas, ó. Desse lado aqui, ó. A gente vai tirar essa forração aqui, essa tampa, né, que protege a porta e vai revestir ela com um curvinho, que é um material que a gente comprou. É tipo um corino, um corinho. E assim como a gente fez aqui, ó, no teto. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou deixar o card aqui, aqui no vídeo, para vocês verem como a gente fez. Isso aqui deu um maior do trabalho, porque ele é curvo. Eu espero que nas portas não seja tão trabalhoso assim, mas é isso que a gente vai fazer hoje. Fica aí no vídeo para acompanhar e mãos à obra. Vamos lá! Então pessoal, o primeiro passo é uma chave. E a gente vai ter que tirar essa peça aqui, essa peça aqui. E quando tiver, que a co-mechileira não tem o... o negócio para baixar o vidro, aí tirar o negócio para baixar o vidro. Senão não sai também. E tem uma entradinha de ar aqui, ó, que também tem que tirar. E esses são os primeiros passos para poder tirar essa peça aqui, para a gente poder trabalhar nela. Beleza? Vamos lá! Então, gente, né? Vocês sabem que a gente é combeira de primeira viagem, né? Aí o que acontece, né? A gente fez todas as coisas aqui dentro do salão, pintou, tratou ferrugem, tapou buraco aí nos vídeos anteriores. Tem toda essa história. E a gente esqueceu das portas! É, isso mesmo! A gente esqueceu! Agora, quando a gente foi tirar a forração para poder fazer a nova forração... Olha aqui o jeito que está a porta. Não tem como! A gente vai ter que fazer em outro momento, porque hoje a gente se planejou para fazer a forração da tampa da porta, né? Então, ainda temos esse probleminha aqui para resolver. A gente vai mostrar aquele dali. No próximo vídeo, daí a gente mostra como que a gente vai tratar esse negócio aqui. Porque tem que limpar aqui. Tem 10 anos de sujeira toda encrustada aqui, que a gente vai ter que dar um jeito nisso depois. Beleza? E aí, consegui! Deu trabalho, mas deu certo, né? E essa aqui é a situação da outra porta. Está da mesma forma que aquela anterior lá. E é isso aí. Agora a gente vai trabalhar nessas peças aqui, ó. Esqueci a porta por enquanto. Fazer que a gente não viu. E vamos focar nesse negócio aqui. Bora lá! Então, recebemos uma visita ilustre aqui no QG da Combichileira hoje. Pedrinho, nosso afilhado. O Will, nosso brother, que fez a cara da Combichileira. Logos, adesivos que vocês já viram aí no canal, na nossa lojinha. E a Tati, minha comadre aqui. Nossa, um pedacinho da nossa família. Vieram prestigiar o nosso dia de trabalho aqui hoje. Quem sabe botar um pouquinho de mão na massa, né? Deixa o like e se inscreve no canal da Dina. É isso aí! E no meu canal também. É isso aí! Vou deixar aqui embaixo o canal de games. Pedrinho tem um canal de games. Bora lá, dar um oizinho lá pra ele. Valeu? Bora então, vamos trabalhar. Eles acharam que vieram só visitar, mas não. Vamos colocar a mão na massa. Vamos viajar para o Japão. Então, gente, agora a gente vai fazer a aplicação do isolamento. Aqui compramos um isolante de 2 milímetros, ó. Esse é mais fino do que a gente aplicou no resto da Kombi. Porque não tem muito espaço, né? Entre a forração e a porta. Então a gente vai aplicar ele direto na forração. Aqui. Antes de fazer o revestimento com o corvinho. E pra garantir aí que a gente também tem o isolamento nas portas, né? Não sei se todo mundo faz isso, mas a gente achou que é uma boa ideia de fazer. E como o produto é baratinho e também é bem fininho, a gente vai fazer essa aplicação e vai mostrar pra vocês. Então fica ligado aí. Bora lá! Então, pessoal, aqui, ó. Vamos começar a pintura, então? A pintura. A cola, olha ali. Vamos passar a colinha aqui, ó. E agora, como é cola de contato, né? Passa no lado lá e passa nesse daqui, ó. Depois deixa secar um pouco. Quantos minutos seca, amor? Ah, em uns 5, 10 minutinhos aí a gente espera. Já tá seco daí, já dá pra colar. Beleza, e depois a gente cola. Ó, o Will já tá aí trabalhando. É isso aí. Tá botando pra trabalhar. Aqui não tem esse negócio. Então, gente, vai ficar dessa forma aqui, ó. Agora a gente já colou o isolamento aqui, a manta isolante. E, ó, vai ficar do lado de dentro. Depois a gente vai fixar aqui. E aqui por fora vai ter corvinho, que é a segunda parte que a gente vai colar agora. Ó, o que vocês acham? Já viram isso em alguma outra combi por aí? Conta aí pra gente. Comenta aqui nos comentários. Se o pessoal costuma colocar isso dessa forma aqui que a gente tá colocando. Depois a gente conta pra vocês se funcionou. E aí Tchau. Ah, então, seguimos com a nossa programação e agora já tenho uma peça aqui que tá pronta pra mostrar pra vocês, ó. Essa daqui é a peça maior, que é da porta de correr. E esse aqui, então, é o lado do curvinho que a gente colou. Não sei se vocês chegaram a ver, mas a gente prendeu as tachinhas por dentro, ó. A gente colou as tachinhas e aí depois veio colando. É um pouco trabalhoso, assim, eu confesso que, olha, dá uma dorzinha de cabeça pra fazer, mas acho que o acabamento fica bem legal, ó. E esse aqui ficou o outro lado, que a gente também revestiu com aquela manta aluminizada. Ó, todas as tachinhas aqui. E aí, como o acabamento não ficou, ficou algumas pontas um pouco mais soltas, assim, a gente fez um acabamento com aquela fita aluminizada, assim, só pra não ficar nada descolando, sabe? E agora chegou a hora de colocar. Vamos lá colocar pra ver se vai ficar legal. Mas eu particularmente gostei muito. Me contrataria pra esse negócio. Então, gente, agora chegou a hora de colocar no lugar essa peça aqui, essa forração aqui do lado de dentro da porta de correr da Kombi. Lembrando que a gente já fez o isolamento térmico por dentro, né? Que é esse aqui, né? A gente colou aquela manta e aqui tem essa segunda camada, né? Que é pra garantir, como não é o 3TC, como é uma manta um pouco mais fina, a gente resolveu fazer dessa forma. Então, vamos lá. Pista, esse aqui veio aqui, como veio na minha hora. Agora vai falar. A gente já deixou os... Deixou... Como chama isso aqui? Parafuso, não é? Parafuso. Essa presilha aqui a gente colocou por dentro, como vocês viram ali. E agora a gente vai só dar aquele toque final. Olha aquele toquinho final. Vamos ver onde é que é. Daquele jeito bem delicado. Todos os lados encaixaram menos aquele primeiro lado, mas tá bom. Mas ficou bom, olha só, pessoal. É. Ó. Aqui. Então, galera, depois de oito horas, corridas de muito trabalho suado, foi o tempo que a gente levou. Chegamos aqui às dez da manhã, agora são seis horas da tarde. A gente nem almoçou ainda, estamos aqui diretão. Terminamos de fazer o revestimento, a forração da nossa tampa lá da porta. Mostra o outro lado, amor, ó. Então, de um lado o corvinho, do outro lado o isolamento termoacústico. E deu trabalho, mas acho que ficou um acabamento bem legal. Olha pra primeira vez que a gente faz, fora o teto. Eu acho que ficou bem legal, né, amor? Ficou, ficou bem interessante. E é uma boa ideia pra vocês fazerem também, ó. Colocar uma capa. Porque na porta não dá pra colocar o revestimento por dentro por causa da máquina do vidro. Então, você faz aqui e eu acho que ajuda bastante. Isso aí. E a gente usou a... Lembrando que foi o isolante de dois milímetros, que é o mais fininho que tem. Só pra ter uma cobertura, né? E deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. E... Não esquece de deixar o like. É isso aí. E... Compartilhar. E a gente, desculpa que eu tô com fome. Eu com fome não raciocino direito. E compartilha com os amigos. Se tiver alguém montando a combinha também. A gente tá aí numa saga pra deixar ela pronta o quanto antes. Mas, por enquanto, tá indo um pouco mais devagar. E... Não esquece também que aqui no primeiro comentário, se você quiser colocar um tijolinho na nossa construção, aí da nossa combihome, tem a nossa lojinha dos adesivos. Então, ajuda a gente. Apoia o nosso projeto. Compre um adesivo. É bem baratinho. É só pra ir... É... A gente ir espalhando essa... Essa... Essa vontade de viajar, né? Então, correr atrás dos sonhos. Então, vamos se engajar nesse momento que vai ajudar bastante a gente. Continua aqui no canal. Vai ter muito conteúdo ainda pela frente. Ah, lembrando. A gente vai instalar eles quando a gente resolver o problema da porta lá. Então, provavelmente, nos próximos vídeos vai ser a instalação disso daqui. É isso mesmo. Hoje só foi a preparação. Se você viu ali, a gente encontrou ali. Acabou esquecendo de fazer algumas coisas. Então, no próximo a gente mostra como que vai ficar colocado. E se você quiser ajudar a gente, põe nos comentários, dicas e coisas sobre Kombi. Que a gente gosta muito. A gente precisa. É. Muito. A gente tá gostando bastante da interação. Tem um monte de gente dando dicas. Ah, faz isso, faz aquilo. Então, a gente tá anotando tudo. Algumas coisas a gente já consegue colocar em prática. Então, tá sendo bem legal esse momento. É isso aí. Muito obrigado. E na dúvida, né? Segue toda a vida. E agora vamos arrumar essa bagunça e ir pra casa. Ir pra casa. Comer que eu tô morrendo da fome. Vamos embora. Comer que eu tô morrendo da fome. 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 Tchau.